A quinta-feira foi de transtornos para os passageiros que precisaram usar o aeroporto de Aracatuba. Com o mau tempo em Viracopos, na cidade de Campinas, três voos foram desviados aqui para a região. Resultado, voos atrasados, falta de informação e muita reclamação sobre a estrutura do aeroporto. No aeroporto de Aracatuba, muita movimentação. Edmar aguarda o voo para Campinas, que está atrasado. Por conta disso, a viagem a trabalho já está comprometida. Eu estou vindo de Três Lagoas, nós acordamos de manhã, quatro horas, para poder pegar o voo aqui em Aracatuba, em função de um compromisso às 13, em Campinas. E esse compromisso foi perdido, vai ter que ser remarcado. Acaba trazendo prejuízo. Sim, acaba trazendo prejuízo para a empresa e para os clientes também. A informação passada aos passageiros é de que o mau tempo em Campinas teria interferido no horário de voos. O aeroporto teve que ficar fechado por um período e três aviões da Azul tiveram a rota alternada. Ou seja, eles pousariam lá, mas foram desviados para Aracatuba. João também sofre com os prejuízos dessa situação e reclama da falta de estrutura local para lidar com o aumento na demanda de passageiros e de aviões. Aqui nós não temos um sinal de internet, nós não temos uma tomada se você precisar carregar o celular. Enfim, qualquer, uma loja de conveniência que você possa, num momento que você se vê numa situação mais difícil, você ter um acesso a alguma coisa. Então, a infraestrutura do aeroporto, na minha opinião, não comporta essas intercorrências quando tem atraso de voo. Que vergonha! A Azul Linhas Aéreas disse que prestou toda a assistência aos passageiros prejudicados. Em relação às reclamações, o DAESP, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, disse apenas que o aeroporto de Aracatuba tem somente cinco tomadas no terminal, sendo que só uma está no saguão. Informou também que o local conta com uma lanchonete para atender a demanda de usuários do aeroporto.